A minha grande influência é Jovem Guarda, essa batida é parecida com os anos 60. Se você não sei me ver, se você disser que me ama, eu vou te responder, em mil e meio, se eu te amo. Se você não sei me ver, se você disser que me ama, eu vou te responder, em mil e meio, se eu te amo. E sem você, não sei me ver, sem teu amor, tudo eu lamento. Vem teu amor, não sei viver, a noite pra mim é um tormento. Viver sem você, é o meu cartilô. Só que essa batida que eu fazia agora, ela é totalmente diferente. Ela é mais triste do que ele. Se você disser que me ama, eu vou te responder, em mil e meio, se eu te amo. Sem você, não sei viver. Essa música foi feita com a rapa aí, qualquer uma.